Bom, depois que saiu a atualização do corte limpo, a gente teve várias mudanças em várias armas, que antes eram meio jogadas de canto, ninguém curtia muito, mas tem três armas que a Motion Twin nunca mexeu desde quando o jogo foi lançado, há mais de cinco anos atrás. E eu tô falando da Espada Enferrujada, o Velho Escuro de Madeira e o Arco do Iniciante. Essas três armas a gente começa o game no primeiro save, quando vocês iniciam uma nova jornada, você é apresentado pra essas três armas, e depois de um tempo como forma você vai liberando outras armas melhores, mais interessantes, essas armas são deixadas de lado. E tudo bem, a maioria dos jogadores não se importam muito com essas armas mesmo, mas tem uma arma que eu acho muito icônica, inclusive ela aparecia bastante nos wallpapers do game, e eu sempre achei ela muito bonita, que é a Espada Enferrujada. E aí fica o questionamento, por que será que eles nunca deram alguma modificação nessas armas pra gente poder utilizar elas durante a gameplay? Porque se você for pra pensar, o Escudo Velho e o Arco Iniciante ali, eles não tem absolutamente nada de mais, mas os ataques da Espada Enferrujada são muito interessantes. E a gente já falou em lives com o pessoal que ela poderia ter uma passiva de, sei lá, de causar tétano no inimigo, tá ligado? Se você vai acumulando ali, vai acumulando ferrugem e ferrugem, daqui a pouco o bicho cata um tétano e morre instantaneamente, cara. Ia ser muito divertido se eles mexessem nessa arma. Eu acho que essa arma tem várias propriedades interessantes, o ataque speed dela é bem legal, e ela, junto com as outras três, são uma das pouquíssimas armas que não tem nenhuma passiva lendária, né? Tirando, agora que a gente recebeu a Tesoura Gigante e também o Pente Gigante, elas também não tem nenhuma passiva lendária, mas elas você pode encontrar facilmente durante o jogo. Já a Espada Enferrujada e as demais, o Escudo e o Arco, você só consegue melhorar ali na Forja Pequena, você pode aumentar o dano dela. E acabou, você não tem mais nada que você possa fazer com relação a elas. Eu acho um baita de um descaso a Motion Twin esquecer delas, ainda mais depois de cinco anos aí, né? São basicamente os mascotes aí do Death Cells. Mas como você tá vendo aí, ela dá pra ser utilizada muito bem, principalmente agora nessa nova atualização, a gente pode utilizar as feridas abertas pra dar um dano, DPS bacana pra ela. A mutação sequência, que vai aumentando o dano aos poucos, e se você utilizar o frasco do Blasphemous, ela fica bem mais poderosa. Por mais que ela não tenha nenhuma passiva diferente, ela não tenha nenhum atributo específico, ainda dá pra você utilizar essa arma em algumas das builds que a gente tem hoje em dia, né? Depois da atualização 3.4. Eu acho que cabe aí um dia, talvez, um rework nessa arma, ou uma outra forma da gente utilizar ela, como uma forma de homenagear esses quase seis anos de Death Cells que a gente teve aí, desde o lançamento dele pós-acesso antecipado. E depois de todo esse tempo ter feito uma build interessante com ela, ter curtido essa arma novamente depois de muito tempo, me fez relembrar o quão ruim ela é. Mas no fim das contas, as verdadeiras espadas enferrujadas são os amigos que fazemos no caminho. Por isso eu criei um movimento hashtag não deixe a espada enferrujada enferrujar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.